Todo dia é daquele jeitão, alright Ser igual a nós já é querer demais Ah, era uma vodka, água de gol, é só Eu vim de baixa, agora eu vou fazer um estrago Acordo cheio de ódio, puto e boladão Acendo aquele black que aquece meu pulmão Bota o meu som no talo, ignora as reclamação E se não for dinheiro e ganho, eu não vou atender a ligação Eu vivo como um rei, nasci pra isso eu sei Os obstáculos eu tiro do caminho, só não sou que o inglês Não moro na praia, mas meu bonde vive igual burguês Não mexer com nós é uma simples questão de sensatez Nego, eu represento azar, aquelas que tu não vence Tu não tava quando eu era ninguém, agora tu não tá tão bem Chapa de verdade mostra força na crise e mantém Eu nasci no meio da guerra, eu não baixa a cabeça pra ninguém Eu sei que eu sou melhor, não precisa me dizer Se tu não acha isso, desculpa o problema tá em você A tia sente raiva do nosso jeito ninja de ser Mas tua prima gosta e assiste meu clipe na TV Difícil de esquecer, tão fácil de lembrar Nas áreas perto da praia tu sabe que pode me encontrar Que onde tem sol tem brejo, onde tem sol e brejo é teimar Tu pode procurar e eu vou tá por lá Para dar ontem nada eu tô atento com os otarias E o dia é daquele jeipão Arraga, arraga